Vejo a glória de Deus em tudo que existe nesta imensidão E há quem insista que tudo é obra da evolução Mas meu Deus é eterno, não teve princípios e não terá fim É Pai amoroso, é maravilhoso e cuida de mim Adeus toda glória, toda honra e poder Pois é Pai amoroso e nos faz felizes viver Adeus toda glória, toda honra e poder Pois é Pai amoroso e nos faz felizes viver